O sol já se pondo aqui no rio Amazonas E o navio não para É 24 horas no ar Em movimento Então vou mostrar pra vocês O belo pôr do sol Não sei se vai sair Bacana aí, viu? Aqui no rio Amazonas O navio que estou viajando de Manaus para Belém O sol se pondo ali no horizonte Valeu Curtindo demais a viagem de navio aqui De Manaus para Belém do Pará Quatro dias Aqui nessa hidrovia Do rio Amazonas Iu!